Boa noite Américo! Américo adquiriu nosso curso online, é um dos novos alunos e depois eu gostaria de saber, Américo, se você está fazendo os exercícios, viu? Se não, ó, perigoso você tomar bomba. Aqui o bicho pega, tá? Não vou dar moleza, não. Então, como eu estava falando, vou fazer uma veladura escurecendo essa região um pouco mais para criar sombra dessa vegetação projetada. Sombra não é reflexo. Reflexo e sombra é o impedimento da luz. Jogar gel e vou usar um pouco de alisarim, tá? O alisarim é muito bom para sombras. É uma cor que muita gente não sabe usar. Aprenda a usar o alisarim. Alisarim com amarelo indiano, a gente consegue tons de laranja maravilhosos. Alisarim. E eu vou colocar com a alisarim um pouco de terra verde. Aí você me pergunta, que cor dá a alisarim com terra verde, Américo? Dá um tomo arrosado, né? Eu preciso estar escurecendo um pouco essa região, ó. Usando aquela técnica de veladura. Olha o alisarim, ó. Né? Aí está avermelhado demais, eu coloco um pouco de terra verde. Eu preciso ter uma sombra. Lembrando que a tela está seca. Com a tela seca, eu consigo dar esses efeitos, tá? Terra verde. E aí eu vou quebrando um pouco mais, ó. Ó, pincelado ao contrário. Lembrando que essa tela é uma tela bem realista, tá? É uma tela bem realista. Vitória. Vitória. Olá. Tudo bem, Vitória? Você é de onde, Vitória? Estou usando a alisarim com terra verde para colocar uma sombra nessa minha água aqui, ó. E olha que interessante, gente. A sombra, ela não impede o reflexo. Aqui, esse reflexo está na luz e continua. Isso que cria esse realismo na pintura. Lembrando que nossa pintura é uma pintura mais realista. A gente busca muito a essência da atmosfera. Muita gente fala, ah, professor, eu não vou conseguir chegar a esse ponto. E eu vou falar, realmente, a pessoa não vai conseguir chegar a esse ponto. Porque ela já está travando, né, o conhecimento, tá? Então, você vai conseguir, sim. Você tem que falar, eu vou conseguir. Porque não é nada impossível. Está sendo tudo muito bem explicado. Eu sempre falo, gente, quem não evolui na pintura é porque realmente não quer evoluir. Todo conhecimento é passado, sem esconder nada. Só que vai depender de vocês, né? Eu sempre falo, a minha parte eu faço. Então, estou aplicando aqui sombra, ó. Depois, em alguns pontos, eu posso fazer até uma sensação de luminosidade que está vindo de cá, pegando e batendo na água. Isso são detalhes, né, que depois eu venho fazer. Terra Verde e Alisarim. Ah, professor, eu nunca misturei Terra Verde com Alisarim. Eu sei que você nunca misturou. Então, passa a misturar. Como eu falei também, Alisarim com Amarelo Indiano. Um pouquinho de branco. Vocês conseguem um tom de laranja maravilhoso. E lembrando de uma coisa. Vocês conseguem criar luminosidade quando vocês aprendem a trabalhar com sombra. Você só vai ter luz no seu quadro se você tiver sombra. Lembrando sempre disso. E olha como o quadro fica suave, né? Olha a Ana aí falando, gente. Anderson Aguiar. Tudo bem, Anderson? Obrigado. É a Ana. Ela mora em Aracaju. Quem não conhece Aracaju, vai conhecer. Depois dessa quarentena, vai lá. Ô terra abençoada, maravilhosa. Eu fiz 13 workshop lá. 13. Com a organização da saudosa Suzy Nett. Que hoje, infelizmente, não está com a gente. Mas, com certeza, ela deve estar num lugar muito bom. Porque ela é uma pessoa mil. Uma das vantagens que eu falo em ter escolhido essa profissão é essa. É conhecer pessoas maravilhosas. Né, Ana? Ana Leite, de Aracaju. A Ana também me deu muita força. E eu não esqueço, não, viu? Eu não esqueço de ninguém. Às vezes eu não falo, né? Mas eu sou muito grato pelas pessoas que me ajudam. E a Ana falava isso, né? A Ana falava que não queria conseguir. Mas hoje eu tenho certeza que muitos dos ensinamentos... Muita coisa que nós... Durante 13 anos, né? Eu acho que a Ana fez uns 12 ou 13 workshopings comigo. Cada workshop eu levava uma novidade. O tempo bom, hein? Como que as coisas passam, né, gente? Saudade. Lembrando que eu estou usando aqui, né? A Alisarim. E aí, eu estou deixando essa parte mais iluminada. Ô, Margarida! Primeira vez, Margarida! Por que, Margarida? Eu também não ando fazendo muita live, não. Né? Eu fiquei um tempo meio desaparecido. E também o Facebook, eles têm uma política. Infelizmente, quando a gente está fazendo uma live, não é mostrado para todo mundo, né? Não sei se vocês sabem disso. Hoje em dia, você tem que pagar para aparecer. Então, infelizmente, nem todo mundo me vê, né? Mas que bom que você está aí. E nós temos aí... Por isso que nós temos as comunidades, a comunidade do Telegram, tá? Nós temos aí um grupo enorme de artistas e alunos. Então, fique de olho aí, porque tem muita novidade. Estou aplicando aqui, laranja fluorescente. Laranja fluorescente com branco. Professor, eu não sei o que é laranja fluorescente, que é isso. Laranja fluorescente é essa tinta aqui. Ela está um pouco rebentada já, enquanto usar. Mas é uma cor, ela acende no escuro. Mas é claro, você pode usar o laranja que você quiser, tá? Mas esse laranja aqui é da Corfix. Amo essas cores. Existem oito cores. Eu acho que é oito. Azul fluorescente, laranja, rosa, tá? E nesse, tudo bem? O Inês, pode anotar tudo o que eu falo. Pode anotar, porque é sempre o pulo do gato. Tá? É muito importante aí, algumas coisas aí, né? Você pode pescar aí muitas coisas interessantes. Estou aumentando um pouco a luminosidade, né? Espumaça um pouco. Lembrando, gente, que a luz, ela é difusa. Eu posso fazer ela mais intensa aqui, mas eu tenho que ir sumindo com ela, tá? Tá? Essa parte aqui, lembrando, novamente, que está na sombra. Olha, que interessante. E dá uma sensação bem realística, né? Trontino, como vai, Trontino? Ó, Ângela, tudo bem? Ô, Ângela, é o maior prazer que eu tenho é ensinar e mostrar tudo o que eu sei. Eu e muitos professores aí, né? Tem muita gente que não guarda segredos e isso, pra mim, é muito importante. Porque na minha época, quando eu estava aprendendo, quantos professores que eu conheci, quantos artistas guardavam alguns segredos pra eles, né? E isso é complicado, mas a vida é essa mesmo. Tem gente que acha que se contar, perde. Mas, na verdade, só ganha, né? Sim, os tons de verde fluorescente são muito interessantes. É o mais interessante que acende no escuro, né, gente? Então, eu apliquei aqui, vocês estão percebendo, uma sombra pra aumentar aí a minha luminosidade ali no fundo, né? Essa parte toda da vegetação, eu ainda vou trabalhar muito. A aula passada, eu coloquei essa árvore aqui, né? Depois eu fui aplicando alguns galhos. Isso é importante. Eu não posso ter algo tão cortante, tão nítido. Aqui eu poderia ainda mexer mais, tá? Coisas que incomodam na pintura são repetições. Por exemplo, se eu fizesse as pedras todas do mesmo formato e na mesma direção, ficaria forçado. Se eu fizesse as moitas das árvores todas iguais, ficaria forçado. Isso são coisas que acontecem. As pessoas fazem muito isso, Tom. Tá? Você que está aí agora, vira aí pro lado e olha pra um quadro seu. Principalmente se for paisagem. Se tiver duas, se tiver três pedras do mesmo tamanho, entendeu? E na mesma direção, você pode já mudar a direção delas. Porque fica forçado, tá? Ô, Anderson, obrigado, Anderson. Então, vamos lá, gente. Eu estou querendo fazer agora. Eu não sei se está bom pra vocês aí. Mas eu vou fazer algumas pedras aqui, ó, maiores, tá? Justamente também pra tirar essa linha que acaba aqui. Isso não é interessante numa pintura também, tá? Alguns artistas podem gostar, outros não. Mas com a minha experiência, né, de anos e anos de pintura, Eu fui percebendo que a composição é muito importante. E se eu criar pedras aqui, Eu vou conseguir criar mais profundidade lá, tá? Porque o meu olho, meu olhar, está direto pra lá. Direto. Eu tenho que ter algo nessa parte escura, como isso aqui, pra dar a sensação que está longe. Tá vendo? Esse é um processo, gente, de comparação, tá? Um processo de comparação. Quando você compara isto com isto, você acaba mandando isso automaticamente pro fundo. E você sabe que daqui até aqui tem tantos metros, tá? E de você pra essa moita tem tantos metros. Uma das coisas que mais pega na pintura é essa questão de distância entre elementos, tá? Muita gente, se eu perguntar qual que é a distância dessa moita, vamos pôr, dessa pedra pra essa pedra aqui em metros, qual deve ser a distância? Cada um vai falar uma coisa. Tem gente que vai falar dois metros. Tem gente que vai falar vinte metros. Então, isso a gente tem que conseguir perceber bem, viu? É algo que até hoje eu vejo que muita gente não consegue distanciar os elementos pra criar um 3D, tá? Gente, eu sei que eu falo muito e pinto pouco, mas eu acho muito importante essas aulas teóricas também. E isso aguça um pouco mais a sua criatividade, né? E aguça aí você pesquisar mais sobre essa questão. Perspectiva, né? Não fica legal misturar o verde florescente com azul ou com amarelo. Não fica tão legal, não. Não, o azul com o verde... Para... é... desculpa. O azul com o amarelo pra dar o verde florescente não fica tão legal, tá? O verde florescente é interessante comprar ele puro. Gente, eu vou começar agora a desenhar umas pedras, tá? Eu estou desenhando com tinta mesmo. Então, aqui eu quero criar uma outra pedra, tá? De repente eu venho fazer mais uma outra por aqui, ó. Eu vou pintar, se eu não gostar, o que é que eu faço? Mudou. Ok? E de repente, me deu uma vontade... Não sei, de fazer alguma queda aqui. Talvez eu venha fazer uma queda aqui, hein? O que é que vocês acham? Sim, eu vou brincar um pouco com esse quadro, tá? Lembrando que essa pedra e essa aqui, está totalmente na sombra. Mas, existe uma luminosidade, tá? Suca! Ô, Suca, eu acho que essa... Eu não sei se eu venho fazer pedras no fundo, não. Mas você me deu uma ideia. Esse quadro, eu posso brincar tanto com ele, gente. Eu posso fazer uma simulação de pedras ao fundo, né? Criar algumas pedras ao fundo, esfumando. Eu posso fazer isso depois, tá? Mas eu vou primeiro fazer essa parte aqui. Um pouquinho de preto com carmim, tá? Eu venho fazendo uma base. Uma base mais escura. Posso colocar um pouco de terra verde, com carmim também, tá? Eu tinha feito de branco aqui, mas não tem problema não, não atrapalha não. Ocre, um pouco de branco. Ó. A tinta virada pra cima. E um pouco de laranja também. Ocre, branco e laranja. Limpa o pincel. Valdete. Tudo bem, Valdete? Limpa o pincel. Tinta virada pra cima, ó. Aperta. Depois eu vou moldando essa pedra. Tinta agora pra baixo. Aperto. Ó. Solto. Uma das coisas que às vezes é muito difícil com o professor passar, é mostrar a pincelada, que às vezes é leve a pincelada, às vezes eu aperto. Então a pressão do pincel é muito importante, tá? Vou desligar meu ar-condicionado que eu estou começando a ficar doente. Olha aqui, gente. Pá. Limpo o pincel. E esfumo nesse sentido. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí pelo monitor. Valdete, tudo bem? É, Valdete. O V é muito fácil, né? Isso é verdade. Eu acho que o som está um pouco atrasado. Muitas vezes, se eu responder atrasado, é por causa disso, tá, gente? O som e a filmagem, a imagem, tá? Um pouco de preto. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Ô, Rafael. É... Não está aparecendo aqui esses escritos que você está colocando, tá? Não é porque está atrasado, não. Realmente, não. Eu não vi até agora. Vou pegar o sombra natural com um pouco de preto. E aí, eu vou começar a aplicar em alguns poucos, ó. Olha que interessante, ó. Aperto o pincel, solto. Eu vou criando. Um pouco de sombra natural, com preto. É mesmo, Rafael. Rafael falou que eu tenho que dar play no meu celular. Rafael é muito inteligente, gente. Por isso que ele me ajuda. Eu não tinha dado play no meu celular, então eu não vi. Realmente, agora sim, Rafael. Ó, aperto o pincel e solto, tá? Uma das maiores dificuldades que eu vejo aí dos meus alunos é criar uma pedra. Tá? Uma pedra realista. Obrigado, Valdete. A luminosidade melhorou? Então, aqui, gente, ó. Aperta e solta, leve. Domas tremidas. Isso eu vou criando naturalidade. Olha. Perceberam aí como que a pedra está ficando bem realista? O preto com sombra natural, ou com bandique, tá? Ó. Então, vocês estão percebendo aí, né, Suka? Que a pedra está mais quadrada. A nossa tendência, gente, é fazer pedra igual tartaruga. Cuidado! E vocês estão percebendo também a diferença dessa pedra que está no primeiro plano para esta pedra que ainda vou terminar, mas essa pedra está mais embaçada. Então, ela não pode ficar tão nítida igual essa aqui, ok? Eu posso deixar ela um pouco mais embaçada. E aí, eu acabo criando aqui o primeiro plano de pedras, tá? Ó. Escuro, ó. E eu vou moldando a pedra, né, eu não tenho a pedra pronta na minha cabeça. Eu vou moldando até eu achar que ficou interessante, tá? Deixa eu fazer mais uma outra aqui, ó. Passando aqui por cima. Sim, a mata está nublada também, acho que devido o... A filmagem, né, ela, na verdade, a mata é nublada, né, é um pouco nublada. Tá vendo? Depois que eu enfatizei... Eu vou arredar só um pouco pra cá, ó. Depois que eu enfatizei essa pedra, aí vocês percebem mais que essas aqui, tá mais na neblina, né, nublado, tá desfocado. E isso cria muita sensação de primeiro, segundo e terceiro plano. Não podemos, gente, deixar tudo focado. A mesma pedra que está no primeiro plano, que é perto da gente, né, a pedra que está no primeiro plano. A mesma pedra, vamos pôr. Se ela estiver no segundo e terceiro plano, ela vai mudar. Ela vai ficar mais embaçada, né, aqui, mais uma, né, aí eu venho aqui, ó, pego mais outra. Eu posso ficar distribuindo pedras. Sempre jogando sombra natural, um pouquinho de preto, carmim, terra verde, né. Posso fazer uma pedra em outro sentido, assim, ó. Se não der certo, eu apago. Mas tem que fazer. Olha que legal. Aqui, ó. Isso aqui é perspectiva, olha. Vocês podem fazer isto. Quando forem fazer pedras, é interessante que vocês possam usar geometria, né, se não é aquele negócio. Vai ficar tudo parecendo tartaruga, tudo igual. Pode usar geometria nas pedras. Minha pedra não precisa ficar muito certinha, né, claro. Você pode usar geometria como um esboço, que nem desenho. Tem muita gente que tem muita dificuldade em desenho. Mas quando as pessoas começaram a entender que o desenho é geometria, é tudo geométrico, você faz o geométrico e encaixa o desenho dentro da geometria. Um pouco de ocre branco, olha que interessante, ó. Aqui é em cima da pedra, não é? Ó. Aqui, ó, ó. E aqui eu vou deixando mais na sombra. Estou falando que a luz está pegando aqui, só que a luz não está na pedra inteira. Ela está pegando levemente. E essa luz que eu estou falando é a luz ambiente. É uma luz indireta. Não é a luz direta. Essa é a luz direta, tá? Na verdade, essa sombra é sombra iluminada. Porque a gente enxerga os elementos. Laranja com um pouco de... Aí, ó. Essa luz aqui, eu posso falar que é uma luz direta. Eu posso... Entendeu? Insinuar que existe um raio pegando aqui, ó. Né? Ou o raio vindo de cá, assim, pegando. Eu posso criar raios de luz, se eu quiser, no final do quadro. Eu vou tirar um pouco, apagar um pouco. Ó. Ó. Ó a pincelada, ó. Eu não falei que essa pedra aqui... Ela mudou a direção, ó. Ela vai pra cá, ó. Limpa o pincel. Vou pegar um pouco mais claro... Pra empatizar essa parte aqui dela. Aí, aqui, é pra baixo, ó. Ó. Pegar um pouco de preto com... Preto com carmim, tá? Ó. Você pode usar também sombra queimada... Que eu vou escurecer agora aqui um pouco, ó. A base dela, ó. Depois que secar isso tudo, ainda eu posso trabalhar muito, tá? Percebam aí que a pedra ficou interessante. Depois vai ter os seus reflexos, né? E isso eu vou fazer mais tarde. Aqui nós temos outra pedra. Os escuros, ó. Pedras menores. Uma outra coisa que eu estou falando muito aí pros meus alunos online. São esses detalhes de pedrinhas pequenas perto das outras grandes, tá? Isso cria também uma composição. Quanto mais detalhes a gente puder fazer aí, melhor, né? Vamos aqui fazer essa outra pedra. Eu posso escurecê-la aqui, ó. Posso fazer assim também, ó. Ó. Posso fazer isso aqui, ó. Fiz isso aqui. Limpei o pincel. Pego um tom um pouco mais claro, que é um pouco de ocre. Um pouco de branco. E aqui eu posso fazer assim, gente. Ó. Ó. Um pouco de branco e um pouco de... De laranja também, fluorescente, ó. Só pra dar uma iluminada pra mostrar pra vocês, ó. Tá? 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 O objetivo não era encher de pedras, mas é bom que eu ensino pra vocês também, né? Como que faz pedra. Deixa a pedra um pouco mais natural. Uma cor que eu gosto muito e eu uso é essa aqui, ó. As hortências. As hortências. Desculpa. Um pouco de as hortências. É interessante aplicar um as hortências, às vezes, em alguns cantos da pedra. Tá? Só que nessa pintura aqui, não tem tanta necessidade não, tá? Eu uso muito as hortências quando o céu tá muito azulado. Então, é interessante você aplicar nas pedras. Que dá uma sensação de reflexo. Tá? Reflexo do céu na pedra. Vou... Eu acho que vai dar pra enxergar melhor. Eu vou tirar esse aqui agora. Eu não vou querer isso agora. Um pouco de preto, marrom, é, o sombra natural, né? Eu vou aplicar agora aqui, ó. Sempre na base. Eu não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem. Um pincel menor, ó. Adoro esse pincel. Que é o 411, número 2, tá? Depois eu tenho o Ceplexos. Eu não estou entendendo qual sombra que você está falando, Francisco. Seria... Seria... Realmente eu não consegui entender muito bem, não. Existe uma cor, gente, chama sombra da sombra. Tá? Eu poderia estar aplicando ela aqui, olha. Sombra da sombra. Tá? Francisco. Isso, quando é dessa forma, é reflexo, tá? Assim é reflexo, ó. Ok? Essa parte toda aqui são sombras. E aí eu enfatizei, deixei a luminosidade mais em cima das minhas pedras, ó. Então aqui vai ser tudo pedrinhas. Depois eu vou fazer, tá? Isso aqui vai ser tudo reflexo, ó. Mas as sombras... Eu não consegui entender ainda, Francisco. As sombras que eu tenho aqui são estas, tá? E eu posso criar uma sombra suave pra cá, ó. Mas não precisaria, não. Porque essa região aqui tá toda praticamente numa sombra. Eu apliquei essas luminosidades só pra vocês realmente aprenderem, enxergarem, né? Mas, na verdade, aqui eu aplicaria tudo sombra. Pode ser que quando secar o quadro, eu venha abafando esses tons. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lembrando que esse quadro eu tô tirando da minha cabeça, né? Então eu não tenho nenhuma referência. Limpo o pincel. Um pouco de ocre e aplico aqui, ó. Lembrando que eu posso jogar um pouquinho de azoteza se eu quiser. Limpei o pincel. Ah, Francisco! Francisco, uma das coisas que eu sempre tô falando... É... Às vezes as pessoas confundem, né? Falam errado... Questão de reflexo e sombra. Né? Então, muitas vezes, é... Há essa confusão. O que que é reflexo? O que que é sombra? O que que é sombra da sombra? O que que é a sombra iluminada? Né? Aqui, ó. Jogando um tom bem mais escuro aqui na base, ó. Ó. Aperta o pincel, olha. Olha que legal, ó. Se eu achar que o formato ficou parecendo um sapo... Ou ficou parecendo qualquer outra coisa que tá me incomodando, eu vou e tiro. Isso aqui eu posso ficar construindo, reconstruindo na hora que eu quiser. Essa é uma das vantagens. Ó o reflexo, ó, Francisco. Ó o reflexo, ó. Ó. Bem suave. Mas isso aqui é o que eu falei. Depois eu venho trabalhar, tá? Um quadro fica realista quando a gente brinca com muitos detalhes, né? Tantos detalhes que as pessoas olham e falam, nossa, como que ele pensou nisso? O que eu falo sempre pra vocês é que nós chegamos a um nível na pintura, né? E agora, a gente tem que ver e não ficar satisfeito. Não fique satisfeito com sua pintura. Um dos macetes da evolução na pintura. Porque a partir do momento que você ficar satisfeito, você não vai evoluir mais, não. Pra quem acha que eu tô satisfeito com a minha pintura, tá muito enganado, porque eu não estou. Né? Senão, vai ter um momento que eu não vou evoluir. Então perceba, ó. Estou aplicando reflexo. Às vezes eu erro. Reflexo, tá? Outra coisa interessante é o seguinte. Olha o azul hortência, gente. Eu desliguei meu ar, só que ele ficou sozinho. Peraí. Olha que legal. O YouTube tá em cima do meu quadro, gente. Vocês tão vendo aí? É o Rafael e seus efeitos. Olha aí, ó. Rafael e seus efeitos. Gente, azul hortência. Olha que interessante. O azul hortência batendo aqui, ó. Como se fosse um movimento da água, ó. E depois dessa água, terá muito movimento. E depois dessa água, terá muito movimento. Ó, azul hortência. Eu posso colocar, às vezes, o branco bem levinho. Eu ainda não escolhi se essa água... Isso aí é uma coisa errada, tá, gente? Eu não escolhi se essa água tá em movimento. Pra onde que o movimento está. Se ela tiver um movimento vindo pra cá, aí sim eu posso fazer aquela cachoeirinha aqui, ó. A cascata, né? E aí, todas as pinceladas seriam nessa direção, vindo. Porque assim eu faria, daria essa sensação. Pode ser que eu venha fazer, viu? É açúcar. O azul hortência é uma cor que eu sou apaixonado com ela. Ela serve pra tudo, né? Pra reflexo. Ela também serve para criar aqueles efeitos de luz indireta, né? É muito interessante. Esses efeitos aqui, gente, na água, né? Pessoas, muita gente usava branco. E eu falo que o branco seria, às vezes, só pra brilhos. Olha que interessante, olha. Eu vou fazer, assim, essa água, criando esse movimento aqui, pra ensinar pra vocês, olha. Aproveitar que a gente tá de quarentena. Eu vou fazer, ó. Olha aqui, que legal esses efeitos, olha. Olha. Dá a sensação daquele movimento, né? Da água. Lembra que o céu. Outra coisa que eu vou lembrar pra vocês. Vocês devem estar assim, nossa, mas o pincel na mão do professor corre. Primeiro, o tipo de pincel que eu uso. Segundo, essa tela tá super lisa. E eu tô trabalhando molhado sobre molhado. Vocês lembram que eu apliquei uma veladura aqui, né? Vou colocar um pouco de preto com a azul hortência. Ó. Preto com a azul hortência, mas vocês podem usar os tons arrocheados, tá? Aqui eu vou criar um movimento também. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas... Pintura é física também. Né? Vocês têm que começar a entender que as coisas a gente tem que dar movimento, leveza, né? Peso. A gente tem que passar pro espectador tudo isso. Que ali tem um movimento, que tem peso, que a pedra, essas pedras são pesadas. Se eu não conseguir passar a sensação que as pedras são pesadas, eu não conseguir trabalhar com as minhas texturas, não conseguir trabalhar com meus efeitos, né? Então, a gente tem que sempre ficar esperto. Eu posso ficar brincando, ó. Então, eu estou falando aqui que, né? Estou falando que eu tenho um movimento de água que tá vindo, ó. Tá vindo a água. Nesse sentido também. Açúcar é uma das alunas online. E a açúcar, ela está fazendo... Ela está bem assídua, né? Ela, como outros também, claro. Mas a açúcar já tá... É, desde a primeira turma. Nós temos três turmas. Nós temos três turmas, né? E a açúcar é da primeira turma. E a açúcar realmente é um exemplo aí de... De pessoa que quer pintar, que quer aprender. E ela desenvolveu muito na pintura. Né? Olha agora, gente. Usando praticamente o branco, pô. Ó. Mas é lógico, o branco, ele é misturado ao fundo. Porque eu estou trabalhando o quê? Estou trabalhando molhado sobre molhado. E aí, eu vou colocar alguns toquezinhos aqui, ó. Ó. As hortência. As hortência com preto. Vou criar uma espuma. Ó. Vou ter que mudar tudo aqui. Aqui eu já não posso deixar muito certinho do jeito que estava. Porque a água não está batendo aqui. Então, está movimentando muito essa parte. Né? E está criando o quê? Um volume. Tem muita água aqui, né, gente? Então, aqui tem muita água, ó. O movimento da água. É tudo pela lógica. Se a água está vindo, está batendo forte. Aqui, ó. O movimento é para cá, ó. As hortências, né, ó. Azul, hortência. Cadê? Azul, hortência. Tá? A minha bateria está acabando, gente. Gente, vou ter que acabar a live agora. Tá? Mas eu volto. Agora é mesmo. Só vou colocar outra bateria. E pode ser que saia do ar. Ok? Mas eu volto. Aguarde aí, gente. Só vou colocar a nova bateria e vou ter que desligar a câmera. Tem que tomar cuidado mesmo, né, gente? Para não trazer doença para casa. As hortência, um pouco de as hortência, ó. Limpo o pincel. Quando eu limpo o pincel e coloco o pincel com a tinta para cima, Quando eu encosto, ali, ó. Eu deixo a tinta, tá? E aí cria-se a tinta gorda. A tinta cheia. Parece que está entrando água aqui também, ó. Aperta o pincel em alguns pontos. É, sulca. A questão dessa doença tem a ver também com a educação das pessoas também. Porque eu vi aí que está tendo até, teve até baile funk em São Paulo, gente. Impressionante. Impressionante. É inacreditável. E aí a gente paga pelos pecadores, né? Como sempre. Eu estou usando aí o movimento, né? Que é praticamente o mesmo movimento que a gente usa nas pinturas de mar, né? Boa noite, Lucinha Cruz. Tudo bem? Lucinha, eu já estava aqui um bom tempo, aí eu desliguei e voltei agora, tá? A bateria da câmera tinha acabado. Ó, a tinta em excesso, eu consigo. Eu estou usando azul com hortência aqui, ó. Então eu consigo esses efeitos, né? Eu tenho que imaginar, gente. E por imaginação. Um pouquinho de laranja com branco, eu vou aplicar aqui nessa pedra. Só para não confundir com a água lá atrás, tá? Ó. Coloca a bateria aí no carregador, Francisco. E toma cuidado, viu? Para não explodir. Estou usando um pincel bem fino, para criar esses detalhes. Deixa eu arredar um pouco. Arredar, quem fala é mineiro, né? Arreda só. Lembrando do serflexo, né? Mas tem um detalhe, quando a água está em movimento muito forte, o reflexo, ele praticamente desaparece, tá? Porque, imagina, são vários espelhos, pedacinhos de espelhos, né? Anaíde, Anaíde. Anaíde, Magariã, seu nome é difícil, hein? Anaíde. Anaíde. Tudo bem? Obrigado, Anaíde. Obrigado, Anaíde, pela sua visita. Então, aqui, ó. Eu crio uma sensação de reflexo diferente, né? Quando a água está parada. Aqui a água tem movimento, então, é como se fosse vários espelhos refletindo. Então, a gente tem que ficar bem esperto nessa questão aí, tá? Tá boa pra vocês aí. Mas a pedra é tranquila. A pedra é bem tranquila. Depois, esse vídeo vai estar disponível aí pra vocês, tá? Depois, peço o Rafael aí, pra pegar esse vídeo. E qualquer coisa, vocês podem também entrar na minha comunidade aí. Nossa comunidade. Comunidade do Telegram. Comunidade Manéco Araújo. Ah, então tá bom. Então, eu vou continuar. A imagem tá boa, né? Essa câmera que eu tenho é a câmera Canon. É muito boa mesmo. Então, vamos trabalhar. Só que pra mim, a posição aqui não tá boa. Vamos lá. E aí, eu venho trabalhando todo o movimento aqui, ó. da água. Isso tudo pra lá eu vou fazer, hein, tá? Pra lá, no quadro. Só que o quadro é muito longo. Eu não tenho como chegar lá agora. Eu quero só trabalhar essa região aqui pra vocês verem. Que interessante. Lembrando que eu estou usando a azul hortência. O azul hortência, ele cria essa sensação aí de ondas, né? Muita gente usa branco. O branco é perigoso. Então, tem que tomar cuidado. O branco, geralmente, eu uso pra brilhos. Não se usa branco demais na pintura. Lembrando, novamente, que essa pintura tá sempre feita no Eucatex, né? É aquela madeira. Eucatex é marca, né, gente? É do Paulo Malu, que eu acho. Aquela madeira. Isso aqui é madeira. E aí, a superfície tá bem lisa. Então, permite alguns efeitos, tá? Por isso que eu peço vocês pra tratarem a tela o máximo possível. Deixar lisa. Pra criar alguns efeitos. Você pode trabalhar em tela áspera? Sim. Cria outros efeitos. Mas uma tela áspera, você vai gastar muito pincel, muita tinta. Então, eu prefiro que vocês tratem as suas telas, tá? E tomar cuidado para que essas ondinhas não fiquem paralelas. Então, dá uma quebrada. Tá? Que esfumaça. Aqui, ó. Eu tenho uma luz bem forte aqui, não tem? Vou até repicar um pouco mais, olha, esfumando. Lembrando que aqui já está seco. Então, às vezes, eu uso uma técnica que eu chamo de esfumo. Tá? Isso cria até textura. Eu pinto do lado liso, tá? Do eucatex. Mas eu faço um tratamento nele. Eu lixo ele e eu uso gesso acrílico. Cofix. O gesso acrílico Cofix. Se você não tiver o gesso acrílico, você pode usar a tinta latex, né? A base de água com um pouquinho de cola. Desculpa, eu estou tossindo, mas não é coronavírus. Eu acho. Então, aqui, ó. Eu vou refletir, ó. O reflexo pode vir até aqui embaixo. Não tem problema. Como eu falei, gente, a água é como se fosse vidros refletindo. Entendeu? Quando está balançando demais, esses vidros estão refletindo o que está em cima. Se a água tivesse parada ia ser quase que perfeito o reflexo. Só que a água está em movimento. Então, o reflexo ele acaba ficando até maior, entendeu? E deformado. Tá bom? Temos que entender muito bem disso, hein? agora eu vou pegar aqui. Eu estava trabalhando nessa área aqui, só que eu vou lá pra cima. Eu posso, eu tenho este, eu tenho este, como fala? Essa liberdade de ir brincando, trabalhando os pontos que eu quero, né? e agora eu vou trabalhar essa pedra lá em cima, tá? Vocês já viram aí essas pedras com pontos trabalhadas. Lembrando que nada está pronto, sempre eu tenho que fazer mais coisas. Agora eu quero ir lá pra cima. Peraí. isso tudo ainda vai ser mexido. Essa parte toda vai ser trabalhada, tá? Tirar um pouco do zoom. Porque ainda não está feito isso aqui, ainda só está com volume. Eu peguei um tom escuro e aqui eu vou dar o formato nessa pedra. Tá? O que eu tenho que fazer é brincar ainda com pontos escuros. Posso estar usando preto, usando sombra natural. Tá? O pincel, este pincel que eu estou usando é o 411 número 2. A tinta está mais aguada aqui, mais líquida. Eu limpei, limpei um pouco, tá? Tá? agora eu vou virar escultor, o que eu tenho que esculpir aqui, ó, essa pedra. E deixar de uma forma que eu agrade, né? Vamos ver aí se eu consigo dar um efeito legal nela, só. Deixa a tinta um pouco mais, o pincel mais aguado, porque aí eu consigo mais detalhes. Veja que interessante, gente, é muito legal. Só quem pinta sabe. olha só como que essa pedra vai ficar, hein? Só usando o escuro. usando somente o tom mais escuro. Aperta o pincel, solta. Eu vou criando aí as texturas, né? todas essas pedras aqui no fundo foram trabalhadas dessa forma. Olha, como se eu estivesse esculpindo a pedra, olha. Olha que pedrão. E aí, eu dou dimensão, né? A esta... Olha, gente, se inscreve aí no canal, tá? Do YouTube. Vamos ter lives lá. Obrigado, Aureano. Aí, gente, ó, aperta o pincel, solta. Ó, de leve, ó. Aperta, solta. E aí, eu vou conseguindo, gente, naturalidade no trabalho. Quando você aperta, solta, aperta, solta, fica natural. Quando você usa pressão constante para fazer pedra, para fazer vegetação, né? Para fazer nuvens, se você usa o pincel sempre na mesma pressão, você não vai conseguir criar naturalidade. a cada pincelada é uma emoção, vocês perceberam? Olha, as vezes eu nem sei para onde que eu vou dar a pincelada. Eu dou a pincelada, depois eu falo, ah, tá, roubou. Se não ficar, eu mudo. eu mudo. Eu mudo. Amém. Alguns pontos eu posso esmaçar, se eu achar que está muito certinho. Muito legal, né? Limpo o pincel. O pincel está um pouco diluído com diluente eco, tá? Pode ser até quem tiver aí o querosene, a água rás, para deixar a tinta muito fina. Porque aí eu consigo também esses detalhes, ó. Em alguns pontos é como se eu estivesse desenhando. Eu coloco até o dedinho aqui, ó. Para apoiar. Aperta o pincel. Vou criar uma sombra maior ali. Foi o que eu falei, se eu não gostar e ficar forçado, gente, eu tiro. Alexandre. 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 É muita sensibilidade mesmo, Alexandre. As pinceladas, né? E a forma de você pensar é um conjunto de sensibilidades. É um conjunto de observação da natureza. Ó. Leve. Aperta. Ó. Ó. Olha que interessante essa pedra. Olha. Olha aqui as pinceladas. Todas nesse sentido aqui. Uma outra aqui. Ó. Olha lá. Olha a direção das pinceladas. E aí. E aí. E aí. os tons mais escuros usando um tom escuro quase com preto pode ser um marrom bandique um pouco de preto tem que tomar cuidado para não ficar muito preto porque na verdade o preto preto não existe né preto é ausência de luz total mas aqui há luminosidade há uma luminosidade aqui até aqui nessa parte aqui que é da sombra é uma luz porque vocês estão enxergando né eu estou fazendo de cabeça olha que mais interessante e você também vai conseguir treina essa técnica e assim as pedras vão se construindo você que está aí assistindo por favor compartilhe esse vídeo mostra aí para um colega que gosta de trabalhar arte ou alguém que gosta de arte nem precisa estar pintando para ver que interessante que é esse processo é tão legal você viu né a obra uma obra saindo assim então você que nunca pintou pedra ou tem uma dificuldade isso aqui é um dos processos que você pode usar carminha lizarim não não a lizarim com um pouco de preto posso começar a penetrar também na minha vegetação eu não estou vendo mais comentários será que pessoal parou de fazer comentário eu vou parar então a aula quando eu apliquei sombra nessa vegetação aqui olha como que essa aqui veio para frente eu posso estar esfumando o que eu achar que está muito nítido laranja com um pouco de branco laranja fluorescente com um pouco de branco e criando aqui um ponto de luz também outra coisa não vou exagerar não porque o quadro já está legal lembrando que estamos recebendo luz né lá a luz de cinco horas da tarde seis horas seis e meia aquela luz alaranjada né muito importante aí a estrutura e como que o quadro deu uma composição melhor quando eu criei essas pedras aqui hoje essas pedras foram criadas hoje né a sombra essa sombra foi foi escurecida mais iluminei um pouco mais aqui eu ainda vou aplicar mais luminosidade nesse ponto obrigado Tereza então gente é eu brinquei um pouco essas pedras né criei essas texturas tudo e aqui e ainda me incomoda essa coisa essa coisa reta então eu vou criar talvez eu venha criar aqui mais pedras porque muitas vezes eu me sinto incomodado com alguns detalhes essas lives são muito importantes né infelizmente o facebook não mostra para todos os meus amigos mas é nós temos uma vantagem aí que vocês podem me ajudar até compartilhar né o lauriano eu não uso a proporção áure tá eu não uso eu não fico muito preso a essa questão não é muito interessante essa proporção quem puder é assistir aí aulas tem muita coisa falando sobre essa proporção áure que é a proporção perfeita né falam que é a proporção de deus e que leonardo da vinte usava muito também mas nós artistas acabamos acabamos usando essa proporção inconscientemente a gente a gente acaba criando um equilíbrio do quadro sem saber exatamente da proporção né tem a proporção dos terços também que é dividido em três partes né com linhas horizontais e verticais e aí o elemento principal ele fica numa das partes do quadro tá é uma pintura geralmente muitos artistas não usa essa proporção tem uns que falam que usam mas não usam não é às vezes inconscientemente a gente usa essa essa proporção a proporção dos terços também tá mas você pode perceber aí que o quadro está bem equilibrado né nós temos aqui ó esse equilíbrio aqui e essa linha chega ao ponto de fuga né se eu criar aqui uma linha ó uma linha imaginária aqui outra linha imaginária pra cá tá se eu colocar mais pedras dentro dessa linha imaginária dá uma sensação melhor que está indo nós temos essa linha que seria uma linha imaginária então nós temos aí um ponto bom porque o ponto de fuga estaria mais ou menos aqui então se você criar linhas imaginárias você acaba chegando a esse ponto de fuga tá lembrando que uma obra pode ter muito mais de um ponto só de fuga vai depender do que está ali ok a próxima live talvez segunda-feira talvez tá eu nunca gosto de marcar porque às vezes acontece alguma coisa né mas talvez na segunda-feira e talvez será esse mesmo quadro aqui porque hoje eu já mostrei muito fiz muita coisa aqui né ainda vou criar mais coisas aqui mas eu tenho certeza que muita gente que está aí desde o começo pegou muito pulo do gato pra quem estuda pintura de paisagem gente é muito interessante essas dicas são dicas mega importantes mega importantes um pouco de azortência posso aplicar aqui algumas pedras lembrando que está na sombra né essas pedras aqui então eu não vou enfatizá-las tanto puxar só uma sensação as hortências limpo o pincel e deixo a tinta mais rala eu não quero que essa azortência esteja tão forte a tinta está mais ralinha são detalhes minuciosos não adianta vocês tem que ter paciência gente pra pintar não queira pintar um quadro em um dia não tem condição quadro é camada sobre camada sobre camada sobre camada se espera secar dá nova camada principalmente essas técnicas que eu ensino que é a de veladura esfumo tinta gorda tinta magra aí alguns aí devem estar falando pensando o que você gosta de tinta gorda? tinta gorda são as últimas camadas do quadro olha essa tinta que eu coloquei aqui é praticamente gorda cheia porque eu quero que fica mais enfatizado molha o pincel está bem úmido agora a tinta magra eu venho só criando aqui nuances suaves não dá nem para perceber mas aqui ao vivo aqui dá para perceber deixa eu dar umas tossidas eu fico sem graça de tossir gente vocês também são assim? eu fico sem graça estou sem graça de espirrar e tossir o negócio está afetando minha mente eu consegui guardar uma tossida impressionante guardar a tossida agora depois eu venho aqui ó com a tinta magra e algumas gordas perceba isso o cara você que está pintando aí as folhinhas estou colocando óxido crono verde e azul azul cerúlio não na verdade esse azul que eu estou usando não é o cerúlio é o azul fluorescente que estava aqui na minha paleta mas vocês podem usar também o azul fitalo qualquer azul misturado com o verde óxido porque eu quero aplicar aqui ó e são é... são tons bem mais escuros porque aqui não é o lugar que eu estou falando que está batendo luz olha aqui que interessante segurando estou segurando aqui ó tá então lembrando essa árvore aqui tem umas pinceladinhas assim que foi dessa luna né que... que estava pintando esse quadro então o que que eu vou fazer beleza vou mostrar uma coisa bem bonita aqui agora tá eu peguei essa tinta que é o laranja com com óxido cromo verde tá mas antes eu vou aplicar aqui ó ali zarinho ali zarinho com a tinta bem rala ó olha que coisa doida que eu fiz lembrando que esse fundo tá todo seco e agora eu vou pegar este pincel ó e vou usar esta pincelada ó lembrando que aqui tá molhado então ó ó aqui eu posso criar os volumes também mas bem suave ó ó tá na sombra né aqui tá na luz olha olha que a arbrezinha mais gordinha tá bem diferente dessas né essas são as arbrezinhas menos gordinha mas eu vou deixar ela gorda agora pegar um pouco de laranja de novo o verde e enfatizar uma luminosidade também aqui ó limpa o pincel olha a tinta ó e aí obrigado suca agora pegar um pouco de laranja e aí eu crio o que? as folhinhas né aí eu quebro essa coisa certinha limpa o pincel e ó a tinta um pouco mais clara alguns pontos ó e aí 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 quando eu quero que a luz esteja bem forte em uma das folhas nas folhas coloco a tinta em excesso e aí quando eu dou a pinceladinha ó a tinta fica ali ó fica bem forte ó limpa o pincel e aí agora eu pego o outro tom que é o laranja com óxido cromo verde né eu quero abaixar o tom deixar o tom mais de sombra porém eu consigo um volume na sombra limpa o pincel a tinta está rala ó totalmente na sombra essas aqui ó com a tinta mais rala porque eu busco o que já tá no fundo olha o efeito que eu criei obrigado Vitória Vitória falou que eu pinto lindo obrigado eu quero manda o quadro pra cá que eu faço então vamos lá gente aqui ó eu quero essa outra árvore aqui está no alto né ah outra coisa eu não fiz ainda os galinhos olha os galos foi esse pincel diluo bem a tinta coloco verde terra verde com branco com um pouquinho mais de branco terra verde um pouquinho de terra queimada também simular aqui só os galhos simular aqui só os galhos mas aí tá o quadro né com todos os efeitos possíveis todos os efeitos veladura espumo luz direta luz indireta sombra projetada sombra projetada sombra da sombra transparência né não existe a alexandra 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 campbell ela está perguntando qual que é a proporção é de de diluente não tem muito não tem isso tá é depende o que eu quero conseguir isso é muito relativo muita gente é tem né não sei quem os professores alguns ensinaram uma proporção de de diluente com como que eu te falo com diluente com secante cobalto aí tem aquela proporção mágica que né que alguns professores ensinam só que é o seguinte é como é tudo relativo porque nem sempre eu na minha pintura tá eu falo de experiência às vezes o que eu faço outros professores não faz às vezes o que eu falo outros professores e artistas discordam cada um fazendo seu trabalho tá mas o resultado tá aí ó esse é o resultado do trabalho o bom do artista eu não tenho que provar nada né o que só de ver um trabalho né com essa qualidade vocês já sabem o que foi empregado aí né de técnicas então a questão de proporção de de diluente de eco isso pra mim não vale porque nem sempre eu uso óleo de linhaça na verdade eu nem usei óleo de linhaça nesse quadro até agora olha que incrível então é o que eu falo a gente tem que às vezes é pensar muito bem nessas questões aí impostas na verdade são questões impostas né que tem que ser assim ponto final na verdade você pode trabalhar sem óleo de linhaça a própria tinta já tem óleo dela o óleo de linhaça vai servir para alguns efeitos alguns efeitos mais magro na pintura né mas você pode usar o diluente eco também tá então vamos lá a gente vou continuar tá nessa parte tá longe pra vocês ou tá bom nessa parte eu vou aplicar alguns galhos também ó existe um emaranhado aqui que não tá feito ainda né parece que tá feito né mas quando eu começo a colocar alguns galhos começa a criar algumas sombras aí a gente já consegue identificar mais as árvores né é tem um filme que eu vou indicar pra vocês que eu acho que vocês já assistiram o filme chama o mestre da vida o rafael coloca aí pra gente por favor escreve aí por favor aí no vídeo o mestre da vida assista o mestre da vida é de pintura tá gente se tiver outro mestre da vida lá não é tem que ser um mestre da vida relacionado é relacionado a pintura é um professor que começa a ensinar o seu aluno né e esse professor era muito ranzinza o professor era muito ranzinza mas ô que filme maravilhoso e aí no filme tem muitas dicas e uma das dicas é que o senhor Zaroff acho que é Zaroff ele fala ele é impressionista tá esse artista e ele fala é para o menino né mostra lá o quadro e aí o mestre fala ó as suas árvores estão erradas porque você tem que imaginar que as árvores né cada árvore é como se fosse um indivíduo e aí no meu entendimento maneco eu entendi que o seguinte que cada árvore realmente ela tem que aparecer no quadro como uma árvore só você pode fazer emaranhado de vegetação mas você tem que mostrar ali as árvores separadamente né como com seus volumes seus troncos né eu estou falando isso para vocês observando meu quadro olha aqui ó tá vendo aqui ó aqui tem uma coisa que não é nada o que que eu estou pensando olha pega aqui ó e faço em galho com um tom de marrom olha 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 que legal quando eu faço isso isso aqui vai para trás né na verdade isso aqui é só uma mancha não tá feito né olha essa árvore até a senha não sombra queimada um pouco de preto na verdade vocês não podem também ficar preso a cor eu posso usar vários tons aqui posso usar azul posso usar milhões de tons tá azul com carmin até senha natural eu posso usar o objetivo aqui é fazer um galho escuro primeiro espera aí que a minha porta abriu espera aí que a minha porta abriu olha aí eu diluo estou diluindo né com com eco solve que aí eu consigo ó eu tenho um gatinho e ele tá tentando abrir a porta tadinho ele tá querendo ficar aqui com o pai dele só que se ele ficar aqui ele vai pegar esses fios meus todos embolar tudo é meu filho é o único filho que eu tenho tá olha que interessante ó olha que interessante ó eu vou usar o pincel que eu mais amo olha o pincel que eu mais amo ô Mardox Maia obrigado Mardox obrigado pelo carinho aqui não tem merce não aqui tem alguém que acreditou eu poderia fazer algo na pintura ó coloca a mão assim esse pincel aqui também é maravilhoso né filamento longo ô Mardox eu já eu devo tá aqui quantas horas já umas três horas mas nunca perde não porque vai estar aí ao vivo pra vocês depois ao vivo não ao morto né as aulas estão vão estar gravadas aí e depois a gente vai também cortar as aulas colocar as melhores partes e distribuir aí pra vocês tá mas é muito importante as dicas principalmente pra quem pinta é muito importante as dicas que eu estou dando aqui hoje gente outra coisa gente olha só que interessante essa árvore aqui eu falei que vai bater uma luz nela a luz tá vindo de lá pegando aqui aqui tudo eu vou melhorar ainda tá depois bate aqui mas a luz bate aqui também ó tô certo? eu não sei se vocês estão enxergando direito eu vou só aumentar um pouquinho um pouquinho peguei aqui o laranja e vou aplicar aqui ó e vou aplicar aqui ó quando a gente pinta a gente tem que pensar em tudo ah que bom ainda bem eu preocupo muito aí se vocês estão enxergando porque a pior coisa que tem é ter aula ainda mais uma aula uma aula visual e a aula visual não está não está nítido então é muito chato isso ó essa árvore aqui ó eu vou colocar ela entrando aqui ó acho que vou colocar ela até na frente tá ó e aí eu vou fazer uma luz muito interessante muita gente não faz que essa luz que bate aqui tem né tá pegando luz tá e a luz que bate debaixo da árvore é muito sutil também vai dar um efeito muito legal lembrando que ainda tem muita coisa a fazer muitos detalhes né cada hora que eu olho para a árvore eu quero mexer mais um pouquinho do óxido cromo verde um azul eu até escureço com terra queimada é um trabalho um pouco mais realista então exige muitos detalhes né criando volumes novamente óxido cromo verde com laranja florescente eu vou criar mais volumes então o mestre da vida é um filme que eu indico tem vários né mas esse eu estou indicando tem um outro que chama incógnito também é muito interessante aqui tem o verde óxido cromo aqui tem o verde óxido cromo né nada tão forte eu não sei aí no monitor de vocês o efeito que tá na minha televisão aqui que eu uso uma televisão como monitor tá um efeito tá umas cores interessantes no celular tá mais quente a cor né então muitas vezes eu não sei aí como que vocês estão enxergando mas olha que interessante essa árvore antes ela não era uma árvore era algo né meio meio sem sem nexo né depois que eu coloquei os galhos aí apareceu virou a árvore essa parte aqui também ó aqui eu vou trabalhando ó aqui eu vou trabalhando ó então cada cantinho gente é né cada quadrante tem que tá perfeito eu não posso ver folhinhas e galhos é espalhado sem nada eu tenho que saber que aquele galho é daquelas folhas aquelas folhas é daquele galho né aí sai fora deixa eu ver trabalhando essa parte aqui ó o interessante é vocês verem o quadro antes né como era e o depois olha ó umas folhinhas na sombra eu vou baixando a luminosidade da folha do verde com azul ou com sombras vou fazendo verdes mortos né 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 Laurinho o interessante é isso a gente vê essa transformação o que foi feito né perceba que todos os detalhes possíveis olha só esses tons aqui ó quase você não percebe né são os tons de folhinha na sombra olha eu não tenho que fazer folha forte não ó ó tá lá atrás ó na sombra então perceba aí a dimensão dessa mata eu tô pegando desculpa eu tô pegando aqui ó aqui tem sombra né depois vem pra luminosidade e eu vou analisando o que que eu quero mexer vejo pontos que eu posso trabalhar mais por isso que eu sou tão apaixonado com paisagem tá e outra coisa as pessoas vêm muita paisagem muito mas eu faço de tudo né hoje você quem domina a paisagem consegue dominar praticamente tudo por todos os motivos porque eu falo uma coisa muito importante aqui tá um momento gente ok eu estou estou pra encerrar se alguém quiser fazer alguma pergunta tá eu ainda vou fazer algumas folhinhas aqui tá muito sutil o verde óxido puro praticamente eu não sei se pelo vídeo vocês conseguem enxergar eu fico chateado por isso já estou quase encerrando tá a live essa é uma das maiores lives que eu já fiz até hoje mas eu garanto que é muito produtivo né uma live produtiva pra quem gosta de pintura pra quem gosta de pintura aqui ó os tons ó lembrando que ainda tem muita coisa tá é turma vou encerrar a live infelizmente mas eu espero que vocês tenham gostado muito tá eu indico esses pincéis da condor que eu usei aí qualquer coisa se estiverem lugar lindo a Vilma tá aí firme e forte Maria Silvia boa noite Fátima Serra a Fátima como vai você Fátima tudo bem eu não sabia que você tocava piano não Fátima então nós estamos aí gente pra começar essa mega live né uma tonelada de informação sempre né vocês que já me acompanham aí sempre que vocês assistem minhas lives sabe o tanto de informação que eu tenho pra pra passar então estamos aí com uma paisagem né essa paisagem aqui tem uma história pra quem tá vendo primeira vez essa live não sabe da história e eu vou repetir tá é este quadro é um quadro que foi esquecido aqui no meu ateliê mais ou menos uns dois a três anos e eu resolvi pegar e reformar todo o quadro aqui existia muitas pinceladas do aluno que estava aprendendo né e aí eu gostei muito da estrutura desse quadro né a estrutura de matas toda essa harmonia aí e agora estou fazendo a live pra mostrar o que a gente pode fazer dentro dessa pintura existe muitas técnicas só as técnicas empregada nessa pintura quem aprende mesmo essas técnicas aprende a fazer o que quiser tá o que quiser então estamos aí trabalhando com o equilíbrio do quadro né harmonia de cores vocês percebem aí que existe uma predominância do tom alaranjado então o ambiente eu coloquei com essa atmosfera alaranjada do Zé Luiz Queiroz papai tudo bem manda um beijo pra mãe Edna e divulga aí essa live maravilhosa viu do Zé Luiz Queiroz do Zé Luiz Queiroz Leandro Pingo Leandro você tá muito devagar na pintura Leandro eu não tô vendo mais exercício seu Leandro dá um jeito ué Pingo tô brincando Pingo você é um um dos alunos mais assíduos que eu tenho aí pra quem não conhece o Pingo pode entrar lá na página dele gente Mari espanhola eu tenho sangue espanhol Mari minha família é de Málaga e amo a Espanha Maria Elisa Obrigado Maria Elisa José Luiz Queiroz boa noite Manequito boa noite Papi vamos lá é primeira coisa pra quem não conhece essa obra eu vou mostrar ela de longe ok depois eu vou voltar pra esse ponto né eu vou mostrar pra vocês este ponto aqui todo eu vou trabalhar não é interessante gente eu enxergar uma linha tão visível de mata né eu fiz isso mas eu não tô gostando isso está me incomodando então eu vou vir aqui criar uma paineira uma palmeira tá uma palmeira alta mas eu tenho que tomar cuidado pra não tampar o que é bonito então a gente tem que tomar muito cuidado com isto eu acho que a maioria das pessoas que estão aí agora online me vendo né Vilma tudo bem a Vilma Vilma Chimenez tudo jóia né Vilma Maria dos Santos Recife Recife né ok então gente uma das coisas que a gente tem que preocupar na pintura é isso é a estrutura do quadro tá então eu vou mostrar o quadro de longe e depois vamos voltar aí pro ponto que nós vamos trabalhar tá deixa eu ver aqui se eu consigo focalizar exatamente o que eu quero ó essa é a obra é uma obra que tá bem realista né vocês percebem aí que na aula passada eu coloquei esse primeiro plano aqui eu criei essas pedras coloquei essa mini cascata né que ainda tem que ser trabalhado essa parte toda ainda trabalhei as árvores do lado direito do lado esquerdo e hoje eu vou trabalhar essas árvores do lado direito e criar aqui um coqueiro ou uma paineira né na verdade uma paineira tá alta uma paineira imperial isso aí é pra criar uma composição se eu fizer isso e não gostar eu apago então nós temos essas possibilidades de fazer né analisar se você não gostar você apaga então vocês estão percebendo a névoa do quadro né isso tudo é importante na pintura se você tem um quadro que o seu verde tá muito forte você pode usar uma névoa usando a técnica veladura ou esfumo então como eu disse eu vou criar aqui eu vou criar essa parte aqui uma palmeira tá e lembrando que isso é uma live uma live é quase que uma demonstração é claro ela vem com alguns pulos do gato né que é muito importante eu peço aí todo mundo que está aí no momento é faça parte lá da comunidade do telegram tá lá nós temos muitos artistas pessoas maravilhosas é um local bem saudável onde que a gente pode trocar ideias né e aprender muito essa arte e principalmente fazer amigos né vamos lá gente eu peguei aqui o terra verde e o sombra queimada eu fiz a mistura dos dois e uma das coisas que eu falo que não tem é difícil ficar mostrando a paleta tá não tem como mostrar paleta porque aí eu tenho que pegar essa câmera colocar aqui depois voltar colocar aqui e voltar perde o foco então mais ou menos dá pra vocês entenderem né então uma coisa que eu uso é isso aqui ó eu faço isso aqui uso o dedo as vezes eu faço isso ó algumas técnicas aqui coloco o dedo aqui e apoio isso é pra mim medir a pressão do pincel na tela se eu tiver com o braço totalmente solto pra fazer isto a pressão da tela a pressão do pincel na tela vai variar e aí vai engrossar afinar devido a pressão então não é isso que eu quero né ô Solange muito obrigado dicas preciosas e realmente são preciosas mesmo tá vamos lá gente ó é muito importante né eu criar essa este colqueiro aqui talvez eu até aumento a paineira palmeira 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 imperial né palmeira imperial ela é maravilhosa e ela é muito alta e pra este quadro é muito importante eu fazer isso entendeu eu não quero eliminar nada aqui ó eu achei bonita essa parte né no princípio da aula o que que eu falei eu quero tirar ou foi no princípio da aula ou foi na aula passada não lembro eu quero tirar essa linha que me incomoda isso é um corte chama corte do quadro tudo isso aqui gente chama corte corte tá isso é um corte então se o seu quadro ele tem muito muito é os cortes inadequados que incomodam você tem que mudar isso tá então é o primeiro plano aqui ó as pedras que eu tinha feito aqui eu coloquei justamente para tirar um corte estava bem linear tá é nessa paisagem aqui José Luiz é vai ser uma palmeira mesmo né é porque eu vou usar um pincel menor e alto eu poderia fazer uma painaneira se fosse um outro quadro né mas aqui vai ser uma palmeira tá bom coqueira e palmeira é bem parecido né de repente eu faço um uma palmeira com cara de de coqueiro né vamos lá então eu limpo o pincel do lado tá a tinta tá pra lá ó pra lá porque se eu tiver tinta desse lado aqui quando eu vier com o pincel vai ficar grosso demais eu não quero ó ó eu vou molhar um pouco no diluente pra ficar mais assim ó ó ó ó ó ó ó ó ó agora que o pincel tá praticamente sem tinta é o que eu volto ó ó ok ó perceba aí ó na verdade estou fazendo isso aqui para compor o quadro estou compondo o quadro e eu estou querendo realmente eliminar essa linha porque o olhar ele vem para cá mas quando eu crio qualquer objeto quebrando essa linha, esse corte dá mais naturalidade a pintura depois eu passo a lista de pincéis esse pincel aqui, eu acho que é o 286, número 2 ou 4 tá bom? aí gente, curte a nossa fanpage curte a nossa fanpage obrigado Sônia então vamos lá gente estou fazendo aqui uma palmeira pegar um pouco de branco com sombra natural talvez eu vou ficar na frente aí, mas vai ser difícil e aí eu vou engrossando aos poucos até eu achar que a grossura ficou legal uma das coisas que eu sempre estou falando para os meus alunos é o seguinte, quando você sonha fazer uma árvore, fazer uma cerca, qualquer coisa desse tipo é melhor você fazer em fino e depois vai engrossando porque se vocês fizerem grosso demais, vai ser difícil você retroceder aí vai ficar pior né, você arrumar mas se você fizer fino, você vai poder ir arrumando até se chegar aí no no ponto que você quer tá? então lembrando que essa palmeira ela está contra a luz tá? então ela sempre vai estar um pouco mais escura agora vamos aqui ó eu posso usar tanto esse pincel que depois também a numeração dele 402 eu não sei a numeração dos meus pincéis saíram tá? apagaram mas depois eu passo para vocês mas eu tenho este pincel que é maravilhoso é da Condon tá? esse está com a numeração 422 número 6 é um dos pincéis que eu mais uso Sarah tudo bem Sarah? Leonice obrigado então gente eu estou fazendo aqui uma palmeira ó eu crio essa estrutura primeiro eu não sei se está dando para vocês enxergarem aí lembrando que eu vou fazer mais escuro eu posso usar a alizarine com verde veci eu consigo tons de marrons tá? obrigado obrigado Tânia Glau Simone tudo bem? obrigado obrigado Josué gente eu não vou conseguir responder todo mundo não senão eu não vou pintar tá? Dora obrigado Dora Pilavras obrigado então vamos lá gente então a primeira coisa eu faço essa estrutura aqui ó fina né a posição não está muito boa mas tudo bem agora olha só eu venho aqui ó eu só mexo e estou eu não mexo o braço para pintar maninha como vai maninha obrigado maninha manda o link lá para o pessoal lá do grupo a vine fala para o pessoal lá por favor que eu estou aqui ao vivo Cleusa Feijó tudo bem? isso aqui é só uma parte do quadro viu? então gente olha diluente eu coloco muito diluente para conseguir essas linhas finas tá porque e eu vou aos pouquinhos mesmo eu não estou com pressa está na quarentena estou tranquilo e a pintura é feita assim devagar não adianta querer ter pressa estou diluindo bem é difícil mostrar para vocês aqui mas eu diluo bem a minha tinta deixo ela bem aguada e aí a pincelada fica lá obrério obré obreiro obreiro tudo bem obreiro Luiz é o Luiz Silva ó e depois eu tenho que fazer uma emaranhada aqui de folhagens né eu estou usando aqui o alizarim com verde vessi mas eu posso usar outras cores marrom tá pra ó ó ó ó ó ó Amém. Ali, zarim com verde, ver se eu pretendo aplicar com os escuros mesmo, tá? Ô, Marta, que bom, sempre tem a primeira vez, hein, Marta? Eu espero que você fique aí ligado aí no nosso grupo do Telegram. E sempre, porque lá, quando a gente divulga qualquer novidade, ali são os primeiros a saberem. Muitas vezes, quando a gente divulga as lives no Facebook, infelizmente o Facebook não mostra para todos os amigos. A não ser se você pagar muito caro. Hoje em dia é assim. Olha, o apoio. Eu devo estar na frente de vocês, mas tem coisa aqui que vai ser difícil. Arietty, obrigado, Arietty. Nisse, Tânia. Colocando um pouquinho de branco agora. Um pouquinho mesmo de branco com verde. Ali, zarim com verde ver se, para ficar bem escuro. Lembrando que essa palmeira está longe, né? E eu fiz essa palmeira justamente para criar aqui uma composição. Para a gente tirar o olhar dessa linha que me incomoda. Deixa eu levantar a câmera só um pouquinho, porque tem mais suave que para cima. Olha, gente. Está vendo? Sim, Pingo. Eu entendi sua pergunta aí. Você pode fazer isso sim, Pingo. É isso que a gente vai aprendendo com o tempo. Em fazer dimensões. Primeiro plano, segundo, terceiro. Existe o primeiro plano, segundo e terceiro no quadro inteiro. Existe primeiro, segundo e terceiro plano, às vezes só na mata. Eu tenho a árvore de primeiro, segundo e terceiro plano. Né? Aqui. Se eu for olhar só este quadrante aqui, eu tenho aqui a árvore. Né? Lá, aqui em cima, as árvores são menores. Aí elas acabam sendo de terceiro plano, segundo e primeiro são as maiores. Vocês conseguirem entender, gente? Eu dei uma gaguejada. Amilson. Obrigado, Amilson. Valeu mesmo, cara. Obrigadão. Joana. Obrigado, Joana. Então vamos lá, gente. Esse é o fininho, ó. Vocês já contaram quantas, é... Quantas folhas tem uma palmeira? Ninguém nunca contou, né? Eu já. Às vezes tem 30, 32. Depende também, né? Depende do vento. Se estiver ventando demais, caem muitas. E agora eu vou começar a escurecer um pouco mais, né? Pelo vídeo vocês estão enxergando a cor, eu acho que estão. Agora eu vou começar a escurecer um pouco mais, jogando um pouco de preto. Preto com carminho, tá? Eu vou escurecer mais algumas folhagens, ó. Lembrando que essa parte é o emaranhado. Né? Olha. E aí eu vou começar a escurecer algumas folhas. E aí eu vou começar a escurecer algumas folhas. Um pouco de preto. Eu consigo uma cor, gente, muito estranha. É difícil mostrar essa cor pra vocês também, hein? Deixa eu ver. Vamos ver se ela... Ela não vai... Ela dá um pôr meio de... De folha seca, tá? E aí eu posso distribuir em alguns pontos. Obrigado, Marli, pelo carinho. E aí eu vou começar a escurecer também. Porque eu vou começar a escurecer de tudo. Lembrando que isso aqui é micro, bem pequeno, então eu não preciso também realizar tudo que tem que ser feito, né? Porque está longe e eu não tenho que ver direito. Aí agora, o que eu venho fazendo? Eu sei que existe uma luminosidade atrás, né? Aqui atrás tem um sol aí de 5 horas da tarde. A Terezinha falou mãos de fado. Por quê? Eu sempre falo isso também, ó. Muita gente fala que eu tenho a mão leve, né? Mão leve, realmente, eu lembro que era ladrão, né, que era a mão leve. Só que pegar no pincel é importante. Essas pinceladas, olha como que eu mexo isso tudo aqui, ó. Isto é importante. Tem gente que pega no pincel aqui e pinta assim com o braço. Gente, não pode. Reflete no quadro, o peso que você segura no braço aqui, acaba refletindo. O peso das pinceladas. Então, procura leveza, ó, tá? E isso reflete na pintura. É igual tocar piano. Né, maninha? Não sei se a maninha está aí ao vivo. Minha aluna. Ela é uma das maiores tocadoras aí de horror. É musicista, né? Vamos lá, gente. Então, eu vou pegar aqui o laranja fluorescente com um pouco de branco, tá? Então, eu vou pegar aqui o laranja. O Paulo, gente, está perguntando aqui, Maneco, incrível esse talento. Obrigado, Paulo. Como você consegue perceber os tons de cores com tantas nuances? Quanto tempo leva para completar um quadro desses? Na verdade, a resposta é a seguinte. Todos nós nascemos com talento, eu acredito muito nisso, né? Mas só que é o seguinte, uns desenvolvem e outros não, né? Eu trabalhei muito para chegar ao que eu sei hoje, sozinho, eu sou autodidata. Então eu tive que aprender na marra, eu fui obrigado a aprender na marra. Porque é uma das coisas que eu mais amo na pintura, né? Uma das coisas que eu mais amo na vida é a pintura. E aí eu tenho que fazer pelo menos, mais ou menos, bem feito, né? Então eu apaguei muitos quadros na minha vida. Toda obra que eu vejo de algum artista, seja ele muito bom ou seja ele péssimo, eu analiso de forma, como que eu falo? De forma sistemática, não. Mas eu analiso a obra, entendeu? Sempre para aprender. E a questão de nuances, isto é um pouco relativo. Porque a gente vai trabalhando, vai jogando cor, e aí a cor não fica boa, você apaga, né? E eu ensino muito isso no meu curso online. Uma das coisas que eu sempre estou falando é a questão das veladuras e dos esfumos. São técnicas que eu consigo harmonizar meu quadro. Você pode não saber pintar, não saber trabalhar cores. E aí, você usando no final as veladuras e os esfumos, esfumos, você consegue criar uma harmonia tonal, tá? Harmonia de tons. Estou jogando agora laranja, tá? Rosana, Cristina, obrigado. Isso mesmo, Rosana. Os pincéis é como se fosse uma batuta na mão de um maestro, né? Isso mesmo. Jones, Jones, Jones. Jones, meu aluno, gente, que não vai mais à aula. Parou de fazer aula, tá? Ó, fica esperto, viu, Jones? Laranja, gente, ó. E esse é o laranja fluorescente. Aplicando ele como se fosse atrás dessa paineira, tá? Alguém deve ter falado aí, nossa, mas a palmeira, palmeira do maneco vai cair. Porque está tão fino o tronco dela. Eu sei, gente, mas é o que eu falei. Sempre eu prefiro fazer fino e depois eu vou engrossando a medida, né? Que eu estiver terminando. Eu não posso fazer as coisas grossas demais. Porque se eu ver que está errado, é difícil afinar. Então toda a árvore eu prefiro fazer fina e depois eu vou engordando. Eu não uso, Sandra, essa, essa... Eu até falei nas lives anteriores, tá? Quem não viu essas lives anteriores, pode entrar na minha página e ver essas lives. Tira um tempo aí, gente, para ouvir um pouco das explicações e ouvir as dicas importantes. Eu... Aquela velha mistura que todo mundo fala, óleo de linhaça com um pouco de terebentina. Terebentina é uma coisa que eu não uso e eu não indico. O cheiro é muito forte, é para o seu céu muita saúde. Tá? Aquela velha mistura, um pouquinho de secante de cobalto no óleo de linhaça. Raramente eu uso. Para vocês terem uma ideia, eu nem usei óleo de linhaça nesse quadro. Então, tem algumas coisas que a gente tem que entender que não é preciso. Então vamos lá. Laranja. Vocês perceberam como ficou gordinho? Deixa eu ver se eu consigo chegar mais próximo. O Célia, posso explicar sim. Primeira coisa, Célia. No YouTube, de repente o Richard ou o Rafael, que são meus amigos, né? Eles podem colocar aí o link, aquele link do Maneco Araújo fazendo veladura no quadro preto e branco. Ali eu ensino praticamente quase tudo, tá? A veladura é uma camada fina de tinta por cima da outra, né? A outra tem que estar seca. Essa é a veladura. Aí a veladura tem milhões de funções. Harmonização do quadro, né? Mudar os planos, né? Os planos de cores. O que que seria plano de cor? Aqui tem um tom totalmente azulado, né? Se eu quiser pôr mais neblina aqui, eu posso pegar o azul hortense e esfumar. E aí eu apago mais essa região aqui, ó. Eu apago ela, tá? E aí eu crio um terceiro plano aí, mais profundo. Gente, uma das coisas que eu vejo muito na pintura, erros demais, né? É claro, é falta de conhecimento e pintura. Quando você não tem alguém pra te passar as dicas, você vai custar, vai demorar anos pra você entender e enxergar o que você realmente queria. E na pintura existem muitos efeitos, né? É questão de planos. Gente, eu vou colocar aqui assim. Ó, agora eu posso, né, engrossar um pouco mais, ó. Mas vocês sabem que isso não é tão grosso, ó. Né? Eu não sei como que essas arras param em pé. Eu tô com o pincel fino. Elas têm um negócio assim, né, que são folhas que caíram, né? Eu não tô vendo, eu podia ter um modelo, né? Eu tô sem modelo. Mas eu sei que a gente tem... Essas aqui são folhas. Eram folhas no passado, depois caiu. Tá vendo a delicadeza? Eu vou com o pincel fininho, vou trabalhando. Tá ficando legal, não tá, gente? Então, vamos lá, gente. Continuar fazendo aí meu tronco. Eu pinto mais ou menos, Sandra, mais ou menos aí uns 30 anos. Tá? Eu já nasci sabendo mais ou menos o que eu queria era isso. Porque meu pai pintava, né? Meu pai pintava. Minha mãe também, ela tem um dom artístico. Ela às vezes toca órgão, às vezes pinta. Depois para. Depois ela faz biscuit. Depois para. Meu pai parou totalmente da pintura, infelizmente. Tentei incentivá-lo. Uma época. Mas, realmente, eu acho que ele não quer mais pintar, não. Mas eu cresci. Vendo meu pai pintando, né? E aí, eu tomei gosto pela pintura. Já que na escola eu não era muito bom aluno. Eu era muito tímido. Tímido ao extremo, né? Eu era tão tímido que minha boca colava. Eu não falava com ninguém. Depois eu comecei a ver que a arte... Aí eu começava a desenhar em sala de aula, né? E aí, quando eu desenhava, as pessoas chegavam próximas. E aí eu comecei a fazer amizade. E aí eu vi que a arte... Era um meio... Para que eu comunicasse aí com os coleguinhas. E é incrível, né? Como que é a vida. E aí, com isso... Eu comecei a fazer arte. E comecei a interagir mais com as pessoas. Eu era muito tímido. Talvez eu ainda seja, né? Acho que a timidez nunca sai da gente. A gente que sempre está batalhando. Porque as pessoas que são muito tímidas Perdem a oportunidade na vida. Gente, olha o laranja aqui, olha. Laranja. Eu vou aplicar um pouco também. É muito sutil. Eu acho que não dá para vocês perceberem. Então eu estou aplicando com esse pincel aqui um pouco de laranja. É açúcar. Esses tons de laranja. Agora eu estou usando um pouquinho verde. Para quebrar um pouco de escuridão. Mas, o que eu falei. É muito importante eu ter escuro. Porque essa região aqui está batendo pouca luz, tá? Eu sempre falo isso. As dicas que eu estou dando aqui servem para tudo. Tudo. A tinta aguada. O pincel fino. Não importa o tema que vocês estão fazendo. Não importa. Mas vocês têm que saber manusear o material. Tem muita gente aí que nem conhece o gel. Né? Olha. Olha os pincelos de laranja. Esse é o gel. O gel é para dar transparência na tinta. Esse aqui é o gel. Ele dá transparência à tinta. Aí você me pergunta. Professor, para que dar transparência à tinta? Aí eu te respondo. Para milhões de técnicas que você queira. Milhões de efeitos que você queira fazer no seu quadro. Vou botar mais certo. Então, tá aí. O que eu vou fazer com essa palmeira aí? Tá? Quando secar. Eu vou fazer uma veladura nela. E aí hoje nós temos o curso online. Né? Que nós vamos relançar o curso online. E o curso online é muito organizado. Né? Tem passo a passo de tudo. E eu acredito que quem... É... Quem gosta mesmo de pintura. Vai aprender muito aí no nosso curso online. Então vamos lá. Então, o que que eu fiz aqui hoje? É essa palmeira, né? Onde eu vou velar depois para criar uma neblina nela. Eu vou para quebrar um pouco esses tons. Para mim estão os tons pesados, tá? Então eu posso quebrar usando veladura ou esfumo. Aí você pergunta. Professor, mas você poderia já fazer um tom mais esfumaçado? Um tom mais atenuado? Eu poderia sim. Tá? Mas já que eu tenho o recurso do esfumo e a veladura, eu posso fazer depois. E eu vou mostrar isso na... Numa próxima live. Ok? A pintura é feita em óleo. E eu catexo, aquela madeira. Ok? Ontem nós fizemos uma live no YouTube. E ontem nós trabalhamos essa parte aqui toda. As pedras, criamos as pedras. Fizemos essa árvore aqui. Fizemos toda essa parte aqui. Essas fachaduras das pedras, tá? Criamos essas pedras de primeiro, segundo e terceiro plano. Célia, você está perguntando. Maneco, eu posso fazer transparência sem o gel? Pode sim. Você pode fazer com óleo de linhaça, tá? Mas toma cuidado. Porque com óleo de linhaça, você pode... Na verdade, essa transparência seria quase a veladura, né? Com óleo de linhaça, pode escorrer. Então, toma cuidado na quantidade que você colocar. Essa água ainda tem muita coisa a fazer, viu, gente? Então, eu vou sair lá daquele coqueiro, daquela palmeira. Toda vez eu falo, ó, daquela palmeira. Porque depois nós vamos velá-la. Eu vou quebrar um pouco mais a tonalidade dela. Devido à atmosfera do quadro. Então, eu vou passar para uma outra parte. O exercício que você pode fazer é pegar sempre atrás do pincel e usar esse processo aqui, ó. Procurar fazer bolas, tá? Às vezes você pode até virar o pincel também, dessa forma. Virando o pincel. É uma forma aí de exercício, tá? É claro, gente. Cada pintor faz a sua forma. Né? Eu tenho a minha forma de pintar. Tenho as cores que eu uso. Cada um tem a sua forma. Um pouco de azotência. Usando tinta para cima. Porque aí eu consigo que linhas finas. Tá? Limpa. Tinta. Esse é o outro macete. Além da pressão do pincel na tela. Nós temos que aprender também como colocar a tinta. A tinta em cima. Eu quero linhas finas. Então eu consigo, com o pincel, com este pincel, achatado. Eu acho que este pincel é o 286, tá? Número 2 ou 4. Com o pincel achatado, eu consigo linhas finas. Vocês não precisam fazer linhas finas com o pincel fino, não. Então, a colocação da tinta no pincel é muito importante. A Milsson está falando o seguinte. Pintar é muito bom. Ele adora pintar, mas mesmo que ele não vende, né? Ele não para de pintar. Ô, a Milsson. A Milsson, se eu pensasse em venda de quadro, talvez eu pare... Se eu pensasse somente em venda, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. A pintura é uma higiene mental. Se você quer ganhar dinheiro com pintura, aí é complicado. Tem gente que ganha dinheiro. Tem gente que, além de artista, é comerciante, né? E aí, junto útil, é agradável. Hoje, o que eu vendo são minhas aulas online. Azul, ó. Esse é o azul, pência. Agora, eu vou pegar um pão escuro e aqui que eu posso fazer, ó. Eu posso enfatizar alguns reflexos, ó. E isso cria mais sensação de espelho, né? Ó. Obrigado, Lúcia. Limpa o pincel, vira o pincel, porque eu quero a linha mais fina. Ó. branco com laranja fluorescente. Lembrando que é da cor fixa, tá? Olha aqui. Branco com laranja fluorescente. Eu tenho uma luminosidade aqui, né? Ó, aqui, ó. Eu vou só forçar um pouco mais a minha luminosidade aqui, ó. Pequenos toques, ó. Aqui também, né? Eu tenho a luminosidade perdendo forte aqui, ó. Depois eu vou trabalhar mais essas parros. Isso tá interessante, mas eu posso brincar muito com o meu quarto. Obrigado, Andréia. Artuzi. Pô, gente, se eu não responder aí alguns, não fica com raiva de mim, não. É porque, às vezes, eu não vejo. Aí, ó. Vou criar mais um reflexo, ó. Existem várias maneiras de fazer reflexo, tá? Ah, eu usei uma vez a caneta, Solange, mas eu sou bem... eu tô bem tradicional. Com o pincel, eu consigo muitos efeitos, tá? Eu não sei. De repente, a caneta... Você consegue outros efeitos interessantes. pintura, eu penso muito em efeito, tá? De repente, a caneta, eu consigo criar alguns efeitos interessantes. Eu usei, acho, foi uma vez só. Né? Eu tenho que ver essa caneta ser a mesma que eu usei. É uma caneta pincel, que parece que lançaram. Eu não sei se a Condor lançou, eu não sei quem lançou. Então, gente, olha aqui, ó. Ó, ó, ó o reflexo, ó. A gente vai refletindo tudo. Obrigado, Rose, pelo carinho. Lembrando que é uma pintura que é empregada muita técnica, né? Muitos efeitos de luz e sombra. Né? A gente tem que pensar a luz está vindo do lado direito, ela bate, bate na pedra. Aí tem sombra porque essa pedra ela está virada mais pra dentro. Vamos até fazer um negócio aqui, vamos ver. Aí está aqui a pedra, aí a pedra vai estar lá, virada pra lá, ó. Ó. Tá dando uma virada aqui, aí fica na sombra, aí essa está mais pra frente, bate luz nela, aí a luz vai, vai, só que ela está virando também, aí vai pra sombra novamente, né? É isso que a gente tem que pensar na pintura. Ah, tem essa pedra aqui, está totalmente aqui na sombra, mas bateu a luz aqui. Essa já é outra pedra que virou aqui, ó, e está na sombra novamente. Então, gente, se vocês pintarem conscientemente, é uma das coisas que eu sempre estou falando no meu curso, pintar consciente. Eu não quero que você pinte, né? Obrigado, José Luiz. Obrigado, José Luiz. Eu não quero que vocês pintem, gente. Ah, eu vou pintar pedra, só. E ficar aquele pensamento que você vai pintar pedra. Peraí, não é assim que pinta. Assim você está pintando inconscientemente. Pintar consciente é você pensar, eu vou pintar uma pedra. onde essa pedra está? Que luz bate nessa pedra? Tá? É... Qual o formato dessa pedra? Então, você tem que pensar várias coisas antes do que simplesmente pegar a tinta e aplicar de qualquer jeito na tela. Porque senão você vai dar a volta, é... né, circula no mesmo local, na mata, né? Sem bússola. você vai ficar totalmente desorientado. Tem muita gente também que entra aí no Facebook e aí vê aula de um professor, vê aula de outro, vê aula de outro e acaba não conseguindo fazer nada. Porque cada professor tem uma técnica, cada professor ensina de uma forma. Então, às vezes, fica muito complicado o aprendizado. mas a partir do momento que você aprender a pensar, né, que é essa coisa que eu estou falando aí da consciência. Quando você for pintar pedras, onde essa pedra está, qual é a luz que está batendo, você tem que pensar até qual pedra que é, se é arenito, se é, como fala, granito, se é mármore, qual pedra que é, tá, vamos por que seja mármore de Carrara, que é o mármore que Michelangelo, né, fez, fez Davi, acho que é o Davi, é, pintou, fez a, é, não fala, gente, Lapietá. Então, o Michelangelo foi, foi procurar a pedra mais branca que tinha. e aí, eu já estou passando para Michelangelo, só falando a questão das pedras, se você for fazer uma árvore de Carrara, você já tem que analisar qual que são as cores do mármore de Carrara, qual que é a cor dele na sombra, qual que é a cor dele meio tom e qual que é a cor dele na luz. Luz, meio tom, sombra. E aí, ainda tem a sombra profunda, que é o tom mais escuro. Tá? Se vocês não pensarem dessa forma, não adianta, às vezes vocês vão ficar 30 anos pintando e não vai sair do lugar. Então, aprender, pinte consciente, quando for começar, qualquer motivo que seja, tá? Pode ser paisagem, pode ser qualquer motivo. primeiro, da onde vem a luz, né? Como que essa luz tá incidindo aí no meu trabalho. E outra coisa, gente, lembrando aí a todos vocês, de quatro em quatro meses nós lançamos aí um curso, na verdade, são aulas gratuitas, um workshop gratuito. E agora, o próximo vai ser pintando rosas. É uma das centenas formas de pintar rosas. Mas esse curso vai ser muito legal para quem ama rosas, porque vai entender um pouquinho mais de volume nas pétalas, né? Essas rosas aí que eu desenvolvi ficaram bem legais, ficaram bem realistas. É claro que talvez não chegou ao hiperrealismo, mas a gente consegue chegar ao hiperrealismo fácil, tá? Primeiro, entenda luz e sombra cor, é claro, e a estrutura, o desenho, tá bom? Lembrando que muitas vezes vocês veem um quadro e vê aquela luz daquele quadro e muitas vezes vocês não sabem o que que é que acontece porque aquele quadro está com uma luminosidade bem realista. Às vezes vocês não vão saber que técnica foi usada, tem gente que acha que é qualidade da tinta, tem gente que acha que é só fluorescência, mas não é. Um quadro iluminado é um quadro bem trabalhado, tá? Gente, só vai assistir e ter acesso a todos os conteúdos que eu lanço quem tiver aí de olho, principalmente no Telegram. Se você não tem Telegram, faça o seu Telegram e entre em contato. Então, vocês entram no Telegram, façam parte da comunidade, na minha página pessoal, manecoaraújo.com.br Lá tem os links e o link está sendo disponibilizado aí pelo Richard e o Rafael. Aqui eu estou fazendo o oficial mais fininho também, ó. Algumas sombras. Estou jogando um pouquinho de gel, tá? O gel cria transparência e integra, né, a cor por que que o quadro fica também mais realista? São coisas integradas, né, vocês não enxergam tanta separação dos elementos. Isso é muito importante. Gel e um pouco de azotência, tá? Ô, Sônia, é, a Sônia falou, gente, lindo, meu sonho é pintar assim. Sônia, primeira coisa, praticar muito, mas praticar certo, tá? Praticar com método. Então, você vai conseguir, você consegue tudo que você quiser, isso é com certeza. Se eu estou conseguindo, né, então eu acredito muito que tudo é aprendizado, tá? Ah, professor, mas o senhor tem o dom. Não, isso pra mim é conversa fiada, tá? Cuidar, não é só com dom. Tudo bem, foi o que eu falei, a gente nasce com dom, mas a gente tem que aprimorar esse dom, tá? Então, não é desculpa. Azotência, tinta só do lado, e aí eu estou fazendo aqui, né, a direção, a água está vindo toda aqui, então, ah, obrigado, obrigado, é importante aí, gente, às vezes a gente, é, se espelhar em alguém, isso é um dos segredos do sucesso, tá? Se espelhar em alguém que você admira, saber um pouco da vida daquela pessoa, né, é importante, saber que ninguém nasce pronto, vou colocar agora uns brilhos, essa parte toda aqui ainda eu vou trabalhar, tá? Uma luminosidade, depois eu posso brincar, criando um pouco de luminosidade, em alguns pontos, não sei se dá pra vocês enxergarem aí, aqui, ó, um pouquinho de branco, e eu posso dar uns pincinhos, gente, pra dar uma sensação de brilho, ó, a gente tem que ir criando esses brilhozinhos, e são os pontinhos de brilho, tá? E todo mundo que fizer água tem que pensar nesses brilhozinhos, porque isso dá uma leveza, cria uma transparência, então, gente, isso aqui são brilhos, ó, isso é muito importante numa pintura, Eu ainda vou trabalhar muita coisa nesse quadro, depois vou tirar foto dele e mostrar pra vocês. Essas coisas são importantíssimas, esse primeiro plano bem trabalhado é muito importante. Verde óxido cromo, óxido cromo verde, terra verde também. Ô, Lúcia, tudo bem? Ô, Lúcia, como eu falei, nós não vendemos mais os DVDs, né? Mas eu garanto que se você pegar as lives, as dicas, entrar, acompanhar a gente, eu garanto que essas dúvidas que você está, elas vão sumir, porque eu explico muitos detalhes, né? depois vou aplicar alguns escuros espalhados, espalhados, é muito importante, dá a sensação que algumas pedras estão ao fundo também, reflexo, mais as notícias. então obrigado a todos vocês aí pelo carinho, estamos aí fechando a live e lembrando a todos vocês, lembrando a todos vocês do workshop online gratuito e fiquem de olho aí, tá? Obrigado!